Música Neste céu, a maior parte das vezes nublado, que ainda por cima se vai fechando todos os dias mais sobre as nossas cabeças, com a ajuda das toneladas de cimento armado, que tudo vão encobrindo, parece não haver lugar para a natureza, para as árvores, os arbustos, os jardins, enfim. Mas há, e quem o prova é o autor deste livro. António Paula Saraiva, engenheiro agrónomo, arquiteto paisagista, árvores e grandes arbustos de Macau. Desenhos de Catarina França e Mafalda Paiva. António Paula Saraiva, figura bem conhecida de Macau, a que dedicou boa parte da sua vida, arquiteto paisagista e agrónomo, nasceu em Lisboa em 1944. Devotou-se ao estudo dos jardins, das plantas e das paisagens. Em 1985, veio para Macau a fim de liderar o Departamento de Jardins e Zonas Verdes do Leal Senado e também o Departamento de Florestas, da então Câmara Municipal das Ilhas. E escreveu este livro como uma espécie de presente à população de Macau, segundo diz o próprio autor. E a cidade reconheceu o seu esforço e dedicação, condecorando-o com a medalha de dedicação. A razão que o levou a escrever este livro conta em entrevista ao jornal Hoje Macau, onde diz que uma das falhas da nossa educação é o pouco caso que se faz da educação biológica. Tendo feito perguntas a várias pessoas já acerca de aspectos que para António Saraiva eram muito simples, as respostas, diz, mostravam um profundo desconhecimento dos factos mais simples da biologia ou mesmo do ambiente em geral. E vai mesmo mais longe dizendo ter conversado com um amigo, pessoa informada, que ficou muito espantado quando lhe falou do nome das nuvens. Nem lhe passava pela cabeça que as nuvens pudessem ter nome. Acrescentava com espanto para continuar dizendo que a maior parte das pessoas desconhece o nome das rochas e anda à procura do Pokémon, que são coisas que nem sequer existem. O livro tem este livro. Tem ilustrações técnicas na parte geral e depois a descrição das espécies acompanhadas por fotografias. Segundo o António Saraiva, a opção pelas 44 ilustrações que foram feitas por Catarina França e Mafalda Paiva retomou a tradição dos antigos botânicos, que assim faziam numa altura em que não havia fotografias, ilustrações e muitas delas muito bonitas. A fotografia não permite, por sua vez, o mesmo grau ilustrativo, diz. Este livro preenche uma lacuna nesta área onde se tem publicado pouco. Obra do género, parece existir apenas uma outra em chinês que António Saraiva diz ser bastante completa. E pronto, Árvores e Grandes Arbustos de Macau. Uma obra que prova sem sombra de dúvida que, apesar de eventuais dúvidas, há verde em Macau. O autor é, como disse António Paula Saraiva, agrónomo, arquiteto-paisagista e figura bem conhecida de Macau. As ilustrações são de Catarina França, mestre em Design e especializada em Ilustração Científica pela Escola de Belas Artes de Lisboa. E de Mafalda Paiva, igualmente mestre em Ilustração Científica pelo ISEC e pela Universidade de Évora. No que respeita às fotografias, são do próprio autor, exceto andas que expressamente aqui indica. A edição é da Babel, Cultural Organization, e foi dada ao Prelo em 2017. Volte para a semana com mais livros e mais autores.